Já cansado do pecado, minha vida destruída Alguém me entregou um folheto escrito assim Que adianta ao homem grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo, hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando, para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu e eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas minhas coisas que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais, Jesus me deu A família está unida, Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Nosso inimigo está caído, já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Se o Tefado está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Mando embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção pra você Se a noite está travada Chame por mim Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão qualquer doença Vai sair Estou aqui Estou aqui Vou resolver o teu problema Vou te tirar desse dilema Vou te tirar desse dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo 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 A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção pra você Música Quem glorifica tem muita bênção pra contar Eu sou assim, dou glória, Cristo sem parar Para ser vencedor, tem que dar um glória É o segredo que o gente tem em sua mão Quem glorifica transporta Sempre na unção que tem meu Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória Glória, 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 glória Resalda o Senhor Diga glória, glória, mais alto Glória, mais glória Glória, pra ser vencedor Diga glória, 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 glória Exalda o Senhor Diga glória, 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 glória Glória, pra ser vencedor Diga glória, glória, glória E glorifica tem muitas bendiciones pra contar Eu sou assim, dou glória Eu sou assim, dou glória Eu sou assim, dou glória Para ser vencedor Diga vir a boca e dá um glória É o segredo que o crente tem em sua mão Que glorifica transporta Sempre na unção Quem tem meu Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Viva na glória Glória, glória, glória Viva na glória Diga glória, glória, glória Exalda o Senhor Diga glória, glória, glória Pra ser vencedor Diga glória, glória Mais alto, glória Mais alto, glória Exalda o Senhor As crianças, glória Os jovens, glória Os velhos, glória Pra ser vencedor Diga glória, glória Glória, 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 glória Que tal, não tem hoje, diga glória Glória, 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 glória Pra ser me derrubou Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo tava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou o meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Oh 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 Hoje livre estou 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 Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Tchau Tchau Beata Deus mandou eu vir aqui nesse lugar E me prometeu que vai fazer Muitas maravilhas e todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Hoje eu quero ver você glorificar Só assim Deus vai realizar Uma grande obra no teu coração Tem milagre hoje, meu irmão Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre vai acontecer Deus me chamou para ganhar As almas para o seu reino Eu tenho ouvido seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dele todo o meu querer Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso ele manda Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Já cansado do pecado, minha vida destruída Alguém me entregou um folheto escrito assim Que adianta ao homem grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo, hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando, para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu e eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas minhas coisas que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais, Jesus me deu A família está unida, Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Nosso inimigo está caído, já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Se o teu fado está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Manda embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim eu te espero Dou a bênção pra você Dou a bênção pra você Tua casa Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão qualquer Qualquer doença vai sair Estou aqui Estou aqui vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar, pode confiar em mim Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo a toda hora Não, 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 não E, enfim, você vê Meu grito é de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu grande salvador Quando amanhece eu sinto Eu vi A sua mão sobre mim Quando amanhece eu te agradeço O seu amor Vou ver o meu Jesus Eu vi 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 Tenho ouvido o Seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que Ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dEle todo o meu querer Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso Ele manda eu Um bom talento deu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Tenho buscado Tua fase, Senhor, me humilhado a Ti. Tempestade estou enfrentando, mas eu vou até o fim. Meus inimigos criticam e dizem que eu não vou resistir. Tudo entrego em Tuas mãos, ó Senhor, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Eu estou precisando de Ti, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Eu estou precisando de Ti, abra a porta pra mim. Sei que a luta faz parte, Senhor, da vida de um cristão. Até Cristo lutou pra vencer, pra nos trazer o perdão. Eu não mereço Teu nada, Senhor, dá-me Tua graça, enfim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Eu estou precisando de Ti, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto